Sou pobre, sou pobre Quando vejo o macarrão Quero de novo só comer Minha traca no prato de arroz Com fechão Venero demais o meu prazer Controlo minha barriga Quando vejo o macarrão Amor, vou te esperar Pra ter o seu terceiro Seu cubaco é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar Pensando em comer Deliro de jogar futebol Sou pobre, sou pobre, sou pobre 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 Quero de novo só comer Minha traca no prato de arroz Com fechão Venero demais o teu cc Controlo minha barriga Sem utilizar as mãos Quero de novo só comer Minha traca no prato de arroz Com fechão Venero demais o teu cc Controlo minha barriga Quando vejo as suas mãos Amor, vou te esperar Pra ter o seu prazer Seu cubaco é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar Pensando em comer Deliro de jogar futebol Sobabi, 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 sobabi 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 Sobabi, 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 sobabi Sobabi, 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 sobabi Sobabi, 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 sobabi Obrigado.